Como o senhor vê a indicação do Flávio Dino para o SDF? É como uma tragédia. Pegue o histórico do Flávio Dino. Veja como está o Maranhão. Veja como ele deixou o Maranhão, como foi o governo dele no Maranhão. Ele não tem condições. Ele é um militante declarado. Ele persegue os opositores. Ele já disse que liberdade, que essa história de liberdade de expressão no Brasil, tem que acabar. Como que alguém que fala isso, com esse histórico de vida, com esta vida pregressa, poderá chegar a ser ministro da mais alta corte do Brasil, judiciária do Brasil. Não tem condições. Isso é para dizer o mínimo. Ele não pode ser ministro. Não reúne as qualidades necessárias para isso. Eu tenho fé, eu tenho esperança que o Senado brasileiro não vá compactuar com esse momento. Que eles não quererão entrar para a história de forma tão trágica ao eleger Flávio Dino para ministro do STF.